Fui andando pelos sete mares E por limite apenas o céu E por terras do mundo distante A remar como um vencedor Descobriste todos os impérios Conquistador E a distância da chuva e o vento Nada te fez parar Dia e noite a lutar contra o tempo Vamos onde vamos Atraveçamos mar e fronteiras Navegamos até o sol por E por isso hoje o mundo se chama De conquistador E por terras do mundo distante A remar como um vencedor Descobriste todos os impérios Conquistador E a distância da chuva e o vento Nada te fez parar Dia e noite a lutar contra o tempo Vamos onde vamos Atraveçamos mar e fronteiras Navegamos até o sol por E por isso hoje o mundo se chama De conquistador 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 Atraveçamos mar e fronteiras Navegamos até o sol por E por isso hoje o mundo se chama De conquistador E por isso hoje o mundo se chama De conquistador E por isso hoje o mundo se chama De conquistador Cássio Olá Cássio Está tudo bem? Está tudo bem? Bem-vindas também Olá Então Cássio, novidades Depois daquela Outra vez que estiveste cá Falaste daquela homenagem que irias fazer Do projeto Tributa de António e Variações No São Jorge No São Jorge Correu muito bem O público teria muito bem Para mim é uma grande responsabilidade Porque estava a fazer uma homenagem Ao grande António e Variações Claro E é sempre a preocupação De que as coisas corram bem Correu muito bem As pessoas gostam do projeto Dizem que eu tenho Jeito para projeto Para mim é um privilégio E vocês vão ter a oportunidade De ver aqui hoje Que hoje tenho o privilégio De apresentar o projeto Aqui também Uma música Tributo, não é? Exatamente Estou além De António e Variações Já vou me dar de trás Um